Muitas pessoas me perguntam qual é o melhor horário para estudar. E eu costumo brincar que o melhor horário é aquele que você consegue parar e estudar focado. Mas brincadeiras à parte, se você consegue estudar sempre no mesmo horário, estabelecendo uma rotina, vai ser o melhor para você, porque o seu corpo vai acostumar a fazer aquilo. E quando ele acostuma a fazer alguma coisa, ele liga meio que o modo automático. Mas se você não tem sempre o mesmo horário para estudar, se você não consegue reservar sempre o mesmo tempo, é importante que você estude pelo menos no horário da manhã, quando você acorda. E eu gosto de falar isso para as pessoas, para que elas troquem a rotina delas. Durma um pouco mais cedo, acorde mais cedo e faça pelo menos um pedaço do seu estudo logo pela manhã. Porque é quando o seu cérebro está mais descansado, é quando você consegue render o melhor que você pode. E outra coisa importante, é normalmente quando as provas acontecem. As provas acontecem logo pela manhã. Então se você está acostumado a estudar à noite e sua prova é de manhã, você vai sentir um cansaço muito grande na hora de fazer a prova. Marca um amigo aqui embaixo que está precisando dessa dica. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho